Música Oi gente, tô aqui pra mostrar pra vocês que eu tô quase chegando aqui no ensaio já Tô muito feliz, tá? Eu vou mostrar um pouquinho de tudo pra vocês hoje, meio que ó, vizinho de tudo que a gente vai fazer lá no ensaio É, eu tô aqui com a minha amiga que tá me agitando, essa amiga aqui Espera, Valeria, UGC, Oi, eu sou a Lainey, eu sou sua artista de make-up no frio, é bom ver você também Eu vi o seu nome e eu pensei, ela é uma minha Eu vou mostrar um pouquinho de tudo que eu vou fazer lá no ensaio já E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?